E uma das coisas mais comuns que acontecem quando um felino está doente, iniciando aí, né, algum processo aí de doença, é a mudança de comportamento. Uma das mudanças de comportamento do felino é ele passar a ficar mais quietinho, ele passar a ficar mais escondido. Então, antes ele rodava pela casa, tinha alguns momentos em que ele ficava mais alerta, brincava mais e você notou essa mudança de comportamento. Ele passou a ficar mais amuado durante o dia, não quer brincar tanto, fica mais escondidinho, né, de repente até evitando ser tocado, não quer que você pegue no colo, não quer que você se aproxime, às vezes até fique irritado quando você tenta essa aproximação, coisa que de repente antes ele não fazia, tá? Então, essa mudança de humor, essa mudança de comportamento, pode ser sim um grande sinal de que seu animalzinho não está bem.